Olá, bom dia! Fiscais da ANTT estão nas rodovias federais para combater o transporte clandestino de passageiros. Neste feriado já teve apreensão de ônibus irregulares. Resgate fauna. Programa do Ministério do Meio Ambiente vai recuperar animais silvestres em situação de risco. E na segunda reportagem da série sobre o futuro da energia, vamos até Itaipu mostrar como a usina produz mais energia com menos água. Terça-feira, feriado 12 de outubro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Nesse feriado prolongado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres reforçou a fiscalização nas rodovias federais para combater o transporte clandestino de passageiros. É a Operação Centauro, que começou na última sexta-feira. O Gladstone estava em Santa Catarina e quer retornar para o Recife, onde mora com a família. Para percorrer os mais de 3 mil quilômetros de distância, ele optou pelo transporte rodoviário. Ele conta que fez questão de verificar se o veículo está em situação regular na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Questão de segurança, de credibilidade, né, sei lá, de conforto também, os carros, né, tudo bom, né, motorista qualificado. O Messias, que é baiano, também prefere o transporte regular. Mas confessa que já se arriscou recorrendo aos chamados clandestinos. Tem horas que a gente quer sair um pouco mais cedo e aí pega o carro clandestino. Mas foi uma vez mesmo que eu peguei, mas eu viajo sempre de ônibus. Todos que embarcam aqui na rodoviária interestadual de Brasília escolheram viajar em ônibus cadastrados na NTT. Mas ainda tem aqueles que trocam conforto pela economia de dinheiro. E é aí que os riscos de acidente aumentam. Apesar de ser mais barato, o transporte clandestino esconde várias irregularidades, como a falta de segurança dos veículos. Apenas no último final de semana, a Operação Centauro, da NTT, fiscalizou 938 veículos nas rodovias brasileiras. Mais de 60 estavam em situação irregular e foram apreendidos. A fiscalização ocorre em 27 pontos estratégicos pelo país e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Militares dos Estados. Para saber se um veículo de passageiros está autorizado a circular, basta entrar em contato com a NTT pelos canais que aparecem aí na sua tela. A partir de agora, vários serviços da Receita Federal estão em um aplicativo único, o Receita Federal. Entre os serviços disponíveis estão a consulta ao CPF, declaração do imposto de renda, acompanhamento de processos e social, além de possibilitar o agendamento para quem precisa de atendimento presencial nas unidades da Receita. Essa é uma tentativa da Receita Federal de unificar os diversos aplicativos. Hoje são vários aplicativos que a Receita tem no mercado. A ideia é a gente ir juntando os aplicativos no SOA, facilitando o acesso das informações ao cidadão. O governo federal adotou um simulador do Banco Mundial para melhorar o ambiente de negócios em todo o país. O Doing Business avalia as práticas para se abrir uma empresa em 190 economias do mundo todo. Obter um alvará de construção, registrar propriedades, pagar impostos, abrir uma nova empresa. Procedimentos simples, mas que no Brasil muitas vezes tomam tempo e desanimam qualquer empresário. Convém e vai de documentos. Para tentar melhorar essa realidade, o governo federal adotou o simulador Doing Business Subnacional, que avalia o nível de facilidade de se fazer negócios em 190 economias do mundo. Ele traz alguns diagnósticos daquilo que o município não está bem e aquilo que ele está bem. E no nosso relatório, no nosso site, govbr.com.br, a gente traz algumas boas dicas. Em agosto, o governo federal sancionou uma lei que estabelece mudanças para estimular e simplificar a abertura de novas empresas. Agora, deixa de ser obrigatório o município avaliar se determinada atividade pode ser realizada no local escolhido pelo empreendedor. A lei também prevê uma única inscrição na Receita Federal, que vale para a União, Estados e Municípios. Quantos procedimentos que você tem que fazer para abrir uma empresa? Sete. Com essa nota que tem hoje, a sua cidade está em 15º lugar. Poxa, mas se eu trazer para dois procedimentos, três procedimentos, para qual posição que eu vou? Então, esse movimento, esse desafio que cada cidade vai ter que ter, vai ser muito legal porque gera uma competição saudável. Hoje, 12 de outubro, é dia das crianças. E um programa legal para reunir a família é assistir a um bom filme. E a classificação indicativa ajuda na hora de escolher. Desde janeiro de 2019, mais de 39 mil conteúdos audiovisuais já foram analisados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui na casa da professora Sandra, toda a programação de TV, vídeos, filmes, jogos que os filhos veem, são cuidadosamente escolhidos, desde que as crianças eram bem pequenas. Vamos assistir um filme junto em família, vamos assistir uma programação junto em família. Então, vamos ver lá qual é a classificação, vamos ver se dá, se serve para vocês esse programa, se dá para a gente assistir todo mundo junto, se é um programa de família ou se é um programa de adultos. O governo federal colabora para essa escolha responsável da programação de entretenimento com a classificação indicativa. De janeiro de 2019 a setembro de 2021, o Ministério da Justiça fez análise de mais de 39 mil conteúdos audiovisuais, entre capítulos de novelas e séries, filmes, programas de televisão, além de jogos eletrônicos e aplicativos em mídias física e digital. Livre para todos os públicos. Para determinar a faixa etária de uma produção de TV, por exemplo, o processo pode ser feito antes ou durante a exibição da obra. A televisão aberta vai começar a exibir um pouco o programa e a classificação indicativa imediatamente vai fazer um monitoramento desse conteúdo e por meio das análises promovidas vai se decidir se essa classificação que é exibida inicialmente, se ela é referendada ou se ela vai ser alterada aqui do Ministério da Justiça. É interessante você ver, porque especialistas escolheram aquela idade, colocaram aquela idade ali para aquele programa. Não é uma coisa feita aleatoriamente, né? Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou sugestões, basta enviar um e-mail para classificaçãoindicativa arroba mj.gov.br A matriz elétrica brasileira está em expansão, mas ainda tem como base as usinas hidrelétricas, que respondem por mais de 60% da produção. Por isso, hoje, no segundo episódio da série O Futuro da Energia, vamos até Itaipu, a maior hidrelétrica do país, para saber como a usina enfrenta a escassez hídrica. O lago que armazena água utilizada para movimentar as turbinas da hidrelétrica de Itaipu ocupa uma área de 1.350 quilômetros quadrados. Ele tem capacidade para guardar até 29 trilhões de litros de água. Em um período de pouca chuva, usar essa água da forma mais proveitosa possível é essencial. E Itaipu, que já tinha o maior índice de aproveitamento do país, conseguiu o melhor desempenho da história no primeiro trimestre desse ano. Ou seja, produziu mais energia, gastando menos água. O lema que nós implantamos aqui de forma emblemática é o fazer mais com menos, que é operar as unidades geradoras na região de maior rendimento, onde elas consomem menos água. A energia que saiu das turbinas de Itaipu nos três primeiros meses de 2021 foi suficiente para suprir o consumo de energia durante seis meses no estado do Rio de Janeiro e quase durante quatro anos e meio na cidade de Curitiba, por exemplo. Itaipu não está preocupada apenas em gerar energia. Como a água é matéria-prima fundamental para a hidrelétrica, diversos projetos são desenvolvidos para garantir a manutenção dos recursos hídricos da bacia do Rio Paraná. Entre as iniciativas está o plantio de 24 milhões de árvores, que formam um cinturão verde ao redor do reservatório. O objetivo é garantir a qualidade da água e evitar a erosão, que provoca a queda de terra e de outros detritos, que causam o assoreamento do reservatório. Essas áreas, além de segurar o sedimento, elas também recarregam e seguram a água no solo. Então, elas fazem parte de um equilíbrio do sistema hídrico. Então, é muito importante a preservação dos ambientes que ainda estão em pé, ainda são naturais, e também a preservação e a restauração de áreas que foram degradadas. Esse trabalho ambiental só foi possível com a conscientização dos fazendeiros da região. Eu sou proprietário, mas eu não sou dono. Se eu penso só em mim, o que vai ser de mim, dos meus filhos e dos meus netos, futuramente, se não tiver água e conservação? Amanhã, vamos continuar falando da preservação de nascentes. Você vai conhecer o projeto Águas Brasileiras, que vai plantar 100 milhões de árvores nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba e Itacoari. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou um foco de peste suína clássica no Ceará, estado localizado fora da zona reconhecida como livre da doença pela Organização Mundial de Saúde Animal. O caso ocorreu no município de Marco, em um criatório de suínos para subsistência. A propriedade foi interditada. Será feita a eutanásia dos animais e a desinfecção do local, além de investigações para identificar a origem da doença. De acordo com o Ministério da Agricultura, o foco não compromete a manutenção das zonas livres de peste suína clássica, reconhecidas no país, e também não implica restrições ao comércio internacional de suínos. A doença não é transmitida para seres humanos. O Ministério do Meio Ambiente criou o Programa Nacional de Resgate de Fauna Silvestre, o Resgate Mais. A intenção é atender e monitorar animais vítimas de atropelamentos ou queimadas nos seis biomas do país e evitar a perda da biodiversidade da fauna brasileira. E ainda neste mês, deve ser inaugurado o primeiro hospital veterinário de campanha na cidade de Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Depois de uma ventania em Bonito, Mato Grosso do Sul, esses filhotes caíram do ninho. Eles são da espécie jandaia, uma ave silvestre. Foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental e vão receber cuidados até poderem voltar para a natureza. Incêndios florestais, desmatamentos e atropelamentos em rodovias, situações de risco e vulnerabilidade para os animais. E para cuidar deles, o Ministério do Meio Ambiente criou o Programa Nacional de Resgate de Fauna Silvestre, o Resgate Mais, que será implementado nos seis biomas brasileiros. Serão instaladas bases em pontos estratégicos no país, com pessoal treinado e equipamentos específicos para resgate e assistência. Quais seriam essas ações a serem coordenadas pelo Ministério do Meio Ambiente? Ações de afugentamento da fauna silvestre, ações de resgate, propriamente dito, ações de atendimento médico veterinário emergencial, ações de assistencialismo à fauna silvestre. Para colocar essas atividades em prática, serão feitos acordos e parcerias com as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, com as polícias militares, organizações não governamentais e com a iniciativa privada. E no Mato Grosso do Sul, será inaugurado o primeiro hospital veterinário de campanha para tratar animais atingidos por incêndios no Pantanal e por atropelamentos na rodovia que liga o Estado ao Espírito Santo. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 1.300 animais silvestres foram capturados pela Polícia Ambiental Sul-Mato Grossense. Orientamos que não se aproxime destes animais, não estresse os animais, porque você estará em perigo. Chame a Polícia Militar Ambiental que iremos fazer todo o trabalho técnico que nos é peculiar. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Um ótimo feriado para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri